Falo de, pô, pegar uma ambulância da... Puta que pariu. Pegar uma ambulância do município. Top. E bolar uma campanha de vacinação. Não. Pra poder pegar o caboclo. Essa porra mesmo. E é essa porra aí mesmo. Cara, teve algum caso aí que vocês tiveram que se disfarçar pra prender alguém? Vixe. Algum caso... Tanto eu quanto o avião, né? É, mas o seu é mais maneiro. Ah, não sei se é mais maneiro. Conta aí, conta pra gente. Deu ponto meu, depois sei quanto seu. Não, o meu, cara, foi um homicídio bárbaro também. Aí foi caso de marido e mulher, realmente. Não teve nada a ver com trafo de drogas. Foi caso de marido e mulher. O cara não gostava, não queria a separação. E, cara, ele cometeu esse homicídio no dia 1º de janeiro. Ano novo, o cara foi lá e matou a mulher. Matou a mulher com diversas facadas. Beleza. Pegou e fugiu. Fugiu é aquilo que eu te falei? Quando ele for, a gente fica com mais sede de pegar? Fugiu. Fugiu pro interior do estado. A gente foi lá no interior do estado, não vou me recordar onde. E fizemos uma... A gente jogou um melhor momento lá e tentamos efetuar a prisão dele. Só encontramos os parentes. Não encontramos mais nada. Apenas um vestígio de que ele pudesse estar na casa de um outro parente. E a gente não ficou satisfeito com aquilo. A gente não ficou satisfeito com aquilo. Riga-me. Vamos terminar essa história aqui? Eu já vou te atender, Vini. Vini quer falar ao vivo aqui com vocês. Ah, moleque. Mas vamos lá, vamos lá. Já vou te atender já, Vini. Só mentirinho. Só de boa. Pra não interromper aqui o corte. Vamos lá. E aí a gente entrou... A gente não ficou convencido com aquela situação. E resolvemos retornar. Pô, quando retornei, cara, eu não tava satisfeito com aquilo. Eu falei, pô, meu, não tá certo isso aí. A gente estudou tanto a vida do cara. Qual foi a nossa falha? E aí, meu irmão, larguei a direção. Fui pra lá, pra trás do veículo. Eu, Sérgio Moacir. Um abraço, Moacir. Ex-policial militar. Pô, tem um tirocínio policial magnífico também. Fui lá pra trás, peguei o meu laptop e... Comecei a fuçar. Comecei. Comecei, comecei tentando buscar o erro. E aí, deu aquele estalo, meu irmão. Falei, pô, é aqui. Aí, falei com o Sérgio, o erro tá aqui, meu irmão. A gente precisa agora basear, porque eu preciso fazer mais consultas pra gente poder confirmar essa situação. A gente utilizou uma delegacia do interior. Pessoal super solícito com a gente. Baseamos e identificamos. Esse foi o erro mesmo. Meu irmão, o cara tava lá em São Pedro do Suáçuí. Interior de Minas Gerais. Lá na casa do Chapéu. Lá na casa do Chapéu. Vambora? Vambora, meu irmão. Monta no carro e vai. Já tarde. Vambora. Passamos por... Passamos por Minas Gerais. E aí, vamos dormir no meio em Minas Gerais? Vamos dormir? Não vamos, não. Vamos direto. Tocamos direto, meu irmão. Chegamos quatro horas da manhã. Lá em São Pedro do Suáçuí. Achamos um lugarzinho e dormimos. De manhã, acordamos de manhã. Seis e meia, por aí. Conversamos com o pessoal da Polícia Militar. Sargento Francioli. Abraço pra você, irmão. Você é fera. Sabe aquela cidadezinha pequena? Que tem só o efetivo de... Acho que o efetivo de quatro policiais, cara. Os da Argento e mais três. Tem muito, assim, né? Então, ali é bom porque o cara conhece tudo. O cara conhece tudo. E a rotatividade desses dois policiais, ela é alta. Então, o sargento que tá baseado lá, ele se preocupado com isso, ele jogava no Google Earth. Todo mundo da região era localizado no Google Earth. Por quê? Caralho. Porque o novato que chegasse lá, lá não é igual aqui, pô, tem endereço na porta. Lá é, pô, é zona rural. Tem que se embriar cinco matos adentro. Então, pô, pra chegar onde tem endereço, é o sítio do fulano, a fazenda do ciclano, entendeu? E ele, pô, preocupado com isso, mapeou tudo pros eventuais policiais novatos não ficar... É, ter uma resposta rápida da Polícia Militar, né? Pô, um trabalho excelente que esse cara fez lá. E aí, meu irmão, explanamos pra ele, ó, o que a gente tem é isso. Aí ele falou, pô, não, já sei já. Pelo que você tá me falando, é a fazenda tal. O informe do cara é o seguinte, o cara já era velhaco. O cara era acostumado a trabalhar na lavoura. Chegava qualquer um diferente, ele pima pra meio do mato. Qualquer um diferente, pima pra meio do mato. E na lavoura, cara, não adianta. Você pode chegar do meio que você quiser. Você vai ser avistado com antecedência, né? É muito silencioso e tal. E aí, meu irmão, a gente ficou naquela, tentamos fazer uma abordagem lá que não deu certo. E o tempo já tava se esgotando, se esgotando. Já íamos perder a luminosidade. A gente calculou o melhor momento, que seria o momento que o cara pudesse não estar na lavoura e estivesse já chegando na sede, né? Na casa que ele tava trabalhando. E aí a gente teve um estalo de, pô, pegar uma ambulância da... Puta que pariu. Pegar uma ambulância do município e bolar uma campanha de vacinação pra poder pegar o caboclo. E essa porra aí mesmo. Vamos lá, pegamos a ambulância. Cederam a ambulância pra gente, com o técnico lá responsável dirigindo a ambulância. E até foi bom, porque se a gente fosse com a nossa viatura, não ia acessar por conta da... Da dificuldade do terreno. Da dificuldade, tava chovendo, não ia acessar. Pegamos a ambulância, meu irmão, um monte de jalequinho. Case de vacinação e se embora. E o sargento, equipadão, lá dentro, mordendo os cascos pra poder querer pegar com a gente. Não podia que senão ia quebrar tudo. Ia queimar tudo. Ia queimar tudo. E a gente foi, meu irmão. Chegamos lá e começamos a passar pelas comunidades. E passando, e opa, opa, passou. Não sei o que, e opa, e opa, e opa. Passando pela comunidade do cara, porque a gente não ia ir lá direto, que ele podia achar estranho. Fomos em outras duas, pra poder chegar lá, simular realmente essa campanha. Retornamos e aí sim paramos na comunidade do cara lá. E aí desembarcamos, meu irmão, tranquilão. Eu indo pela frente, o Sérgio Malaco foi por trás. Chegou, quando o Sérgio chegou na parte dos fundos, já deu de cara com o nosso alvo. Nosso alvo tava preparando o rancho da rapaziada que ia chegar. A gente calculou certo esse momento. Preparando o rancho. Porra, com o facão na mão, meu irmão. Você sabe que... Ó, faca. Porra de faca, é um problema, tá? Faca é pior do que arma. Pior do que arma. Pior, pô. Facão na mão. Aí, rapidamente eu percebi, cheguei perto dele. Fizemos uma técnica lá que ia dificultar com que ele fosse... Se ele fosse partir mesmo pra poder estocar um de nós. A gente fez uma técnica lá que isso minimiza. Minimiza o ato do risco. E aí, assim que a gente identificou realmente ele, ele não teve jeito. Aí, é pistola na fuça, polícia, deita no chão, larga essa faca. Ele atendeu prontamente e tal. E aí, depois, explanou pra gente os motivos. Aí, o sargento lá, meu irmão, dentro do... Doido, a gente ligou pro sargento. Aí, vem o sargento e tal. É agora. É agora. Isso foi muito legal porque a gente criou esse laço com ele, tá? E jamais eu ia imaginar que ia ter uma... Jamais eu ou ele ia imaginar que ia ter uma reciprocidade dessa... É... Dessa parceria. Dessa parceria, desse carinho, desse trato fino que ele teve com a nossa equipe, né? Passou um ano, um ano e pouco. Meu telefone toca. Três horas da tarde. Silvão, bom? Né? Aquele jeitinho de mineiro. Bom, tudo bom? Tudo bom pra senhora e tal, não sei o quê? Silvão, me ajuda porque teve um problema aqui na minha cidade. O secretário de esporte matou a ex-namorada no meio da festa, na frente de todo mundo, com três tiros na cabeça. O que é isso, cara? Caralho. Eu falei, tá. E... O que que eu posso te ajudar, irmão? Fala aí. Ó, o informe é que ele tá indo pra vitória. Ele é? Isso mesmo? Vai cair no meu colo aqui? Ele é. Que informação você tem, irmão? Não sei. Tá indo pra vitória e tem mais isso. Chama o Igor. Igor, vamos lá. O Igor é uma peça fundamental. Maravilhão, senta aqui do meu lado e a gente tem isso. O que que a gente consegue? Maravilhão, mostra. O que que a gente consegue? Começamos a trabalhar, fazendo essa magia lá. Ó, Silvão, o que a gente tem aqui é isso três horas da tarde. Cinco e meia da tarde, o que a gente tem aqui é isso. Acredito eu, pelas informações que a gente tem, que ele deva estar num dos hotéis no centro da cidade. Quantos hotéis tem no centro da cidade, irmão? Porra, não faço ideia. Não faço nem ideia. Uma porrada, né? Uma porrada de hotel. Ele falou, cara, mas a gente tem, sei lá, tem uns 20, vamos imaginar assim, não sei o certo. Mas eu daria prioridade pra esses. E a gente foi. Fomos no primeiro lá, nada. Fomos, meu irmão, em todos. Não deu certo. Daqui a pouco a gente toma, isso já, sei lá, seis, sete horas da noite. A gente recebe uma ligação de um outro policial amigo nosso. Vocês estiveram no hotel tal? Tivemos. Então, o cara tá lá. Ele, pô, como? A gente esteve lá. Meu irmão, vocês conversaram lá. O pessoal do hotel não se sentiu confortável. Não falou a verdade, mas como o pessoal do hotel me conhece. Fez contato. Se sentiu confortável de falar com a gente. E aí não deu outro. A gente chegou lá, sabíamos a suíte, fomos lá e pum, pegamos o cara. Pegamos o cara flagrante, né? A diligência continuada e tal. Meu irmão, pensa num delegado que ficou feliz com a gente. Porque isso acontecer no meio de uma cidade extremamente pequena, né? Teve uma comoção social imensa. E o delegado não acreditou. Ele falou, ô sou, vocês prenderam? Eu falei, prendemos. Tô com ele aqui. Ô sou, mas você conferiu. A identidade dele mesmo é ele mesmo. Eu falei, peraí, segura aí, delegado. Desliguei e pum, mandei uma fotona pra ele. Ô sou, muito obrigado. Você não sabe o peso que você tá tirando das minhas costas. Pô, não sei porque esse cara fez isso, tal, tal, tal. Pô, a menina é extremamente fluente. A menina tinha passado no programa da Eliana, cara. Que isso, cara? Depois pesquisa lá. Deixa eu jogar aqui pra vocês. Porra, você não sabe quem é que tá assistindo, velho. Quem? Robinho, velho. Robinho, ó. Caralho, irmão. Obrigado.